Essa dica é muito importante e válida para as pessoas que têm pele madura e que sempre me pedem uma dica rápida, fácil, baratinha, só que eficaz, né? Que é o mais importante. E essa dica é tudo isso. Ela promove um clareamento da pele porque ela desintoxica a pele. Mas o propósito desse protocolo facial seria firmeza, luminosidade, viço, elasticidade. Ah, e também ajuda nos poros. Olá, gurias e gurises, tudo bem? Desculpem aí a cara lavada, sem rímel, sem nada. Na verdade, eu nem usei filtro solar ainda. Porque eu tô fazendo alguns procedimentos no rosto, então blusinha velha, normal. E eu quero deixar uma dica aqui muito bacana, muito eficiente para peles maduras. Aquelas peles que estão sem viço, estão sem luminosidade, precisam de muita firmeza. Então essa dica é super válida. E sim, esse protocolo pode ser feito aí de uma a duas vezes na semana por várias semanas. Mas na primeira aplicação a pele já se mostra bem renovada. E com o passar do tempo a pele vai adquirindo mais e mais firmeza. Então essa dica, ela leva um pouquinho de vinho. Eu gosto muito do vinho porque a fermentação que o vinho tem faz bem para a pele. Essa dica, ela é rica, riquíssima em antioxidante. Escolhe ali na semana um ou dois dias para fazer esse protocolo. Lava a pele normal, como de costume, deixa ela sequinha e aí prepara um esfoliante. O meu esfoliante aqui eu preparei com um pouquinho de aveia, aveia em flocos, sem medidas. E aí eu fui misturando óleo de semente de uva. Eu uso um óleo de semente de uva puro. Quem não tem esse óleo ou quem deseja adquirir esse óleo, pode procurar em farmácias de manipulações ou farmácias assim, normal, um bom óleo mesmo de semente de uva, quanto mais puro, melhor. Mas quem não deseja adquirir, pode usar um pouquinho de azeite de oliva. Quem não deseja usar o azeite de oliva, use então um pouquinho de mel. E aí eu vou esfoliar a minha pele, sempre com movimentos leves, não querendo agredir muito a pele não. E eu faço uma pequena massagem já na esfoliação. E aí eu retirei o esfoliante da pele só com água. Não passei sabonete não. E aí eu vou preparar a minha máscara, o meu ativo, rejuvenescedor, firmante de pele. Então eu vou usar um pouquinho de vinho. Eu usei ali o equivalente a duas colheres de chá. E aí eu coloquei na xícara e levei ao micro-ondas por 30 segundos, só pra dar uma aquecida no vinho, pra tirar um pouquinho do teor de álcool. E aí eu esperei aquele pouquinho de vinho ficar bem frio. Eu peguei um pedacinho de banana pequeno, bem madurinha a banana, e amassei muito bem, com muita calma, e fui misturando aos poucos o vinho. E fui fazendo aquela papinha, fazendo aquela misturinha gostosa de passar na pele. Passei a primeira camada de máscara e comecei a fazer uma massagem na pele leve, sem muita técnica, sabe? Somente uma massagem, assim, superficial, pra estimular ainda mais a minha pele. Massagei muito bem a área dos olhos, que é de extrema importância, porque essa parte aqui dos olhos, ela precisa de uma firmeza a mais, né? A gente sabe. E se desejar, pode descer para o pescoço e colo também. Depois da minha massagem, eu reapliquei o restante da minha máscara na pele, e ali eu fiquei 15 minutos. Retirei com água, com sabonete, e tonifiquei. Agora eu usei o meu tônico de água de arroz com chás. Então eu deixo a dica aqui, e eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês, e até o próximo vídeo.